Número 13, processo número 48500-006202 de 2012, cumprimento da determinação judicial referente à ação aí identificada, que foi ajuizada pelas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, em face da resolução normativa número 334 de 2003. O relator diretor José Jurosa, temos um pedido de sustentação oral para este item, também temos um arquivo para apresentação técnica. Em 31 de setembro de 2007, por meio do despacho 2410, a ANEL negou o pleito das centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, relativo ao enquadramento de investimento realizado por essa empresa na subregulação dos benefícios do rateiro, a CCC, nos sistemas elétricos isolados. Resignada, a Eletronorte entrou com uma ação judicial de número aí citado contra essa decisão da ANEL, solicitando a invalidação dos pontos de regulamento da ANEL sobre esse assunto. Em 31 de setembro de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL comunicou à SRG, à época, sobre essa ação judicial, que julgou o procedente e, em parte, o pedido para reconhecer e declarar invalidada a resolução 334 de 2003, e determinar a ANEL que proceda à análise dos requisitos de empreendimentos apresentados pela Eletronorte, dentro dos critérios técnicos e prazos e formas especificadas nas resoluções ANEL sobre esse assunto. Afastado os seguintes dispositivos. O artigo 1º, respectivo parágrafo único. O artigo 6º, âmbito da resolução 7, 8, 4 e 2. Bem assim, os artigos 1º, parágrafo 1º, 2º, inciso. E, sétimo da resolução 146 de 2015, que julgou em verbis, que julgou procedente em parte dos pedidos para reconhecer e declarar a invalidade da resolução ANEL 3, 3, 4, para determinar a ANEL que proceda à análise dos requisitos de empreendimentos listados pela autora na Folha 43, dentro dos critérios técnicos e prazos e formas especificadas na resolução 245, 7, 8, 4 e 4, 1, 4 e 6, a fim de verificar o seu enquadramento do direito à suberrogação do CCC, previsto na Lei nº 9, 6, 4 e 8, 9, 8 e 8, afastados ainda, seguindo o dispositivo do artigo 1º, respectivo parágrafo único, artigo 6º, âmbito da resolução 7, 8, 4 e 4, 2, bem como assim, os artigos 1º, parágrafo 1º, 2º e 7º da resolução 146 de 2005, dispositivos que declaram incompatíveis e inválidos à luz da Lei nº 9, 6, 4, 8 e 10, 4, 3, 8. Em consequência, observados os dispositivos afastados e, sendo verificado que os investimentos acima referidos preenchem os requisitos para deferimento do benefício da suberrogação do CCC, a ANEL deverá promover a todos os atos necessários a fim de assegurar e promover o pagamento de cada parcela devido aos aludidos empreendimentos da autora. Em 3 de 11 de 12, a SRG encaminhou o ofício a eletronar, solicitando os orçamentos detalhados e atualizados referentes ao empreendimento, constando a determinação da ação judicial em análise, conforme a tabela 1. E aí, está em relação aos impedimentos. Em 3 de janeiro de 13, a Eletronorte protocolou carta na ANEL, encaminhando os anexos de orçamentos atualizados e detalhados na forma do orçamento padrão da Eletrobras. Em 5 do quadro de 13, a SRG encaminhou memorandos a SFE, SFF, solicitando as dados de entrada de operação comercial dos impedimentos da Eletronorte, e essas informações estão apresentadas na tabela 1. Em 23 do quadro de 13, a PGE emitiu o parecer nº 207, que interpretou a decisão judicial e recomendou que a área técnica desse segmento ao processamento dos pedidos de subrogação objeto da ação ajuizada pela Eletronorte em verbos. Item 7. O desembargador federal, relator do agravo de instrumento, interposto pela ANEL, Dr. João Batista Moreira, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e requerido pela ANEL, sob o fundamento de que a sentença recorrida não determinou o pagamento do benefício da subrogação da CCC, mas tão somente o processamento dos correspondentes pedidos, sem as restrições reconhecidas pelo juiz em primeiro grau. Em 25 de junho de 13, a SRG encaminhou memorandos a SRD, SRT e a SGH solicitando a análise dos custos das obras apresentadas, avaliando a razoabilidade dos custos de implantação para dar prosseguimento à análise da subrogação. Em julho, as áreas SRT e SRD apresentaram a avaliação dos custos e, em dezembro, a SGH obteve valores solicitados na Eletronorte, referente aos contratos e comprovando de pagamento do serviço realizado vinculado à terceira unidade geradora e da repotenciação das unidades 1 e 2 da OHAE Quaraci Nunes. Em 3 de fevereiro de 14, a SRG emitiu nota técnica que tem por objetivo de levantar e analisar tecnicamente os custos de implantação dos empreendimentos da Eletronorte relativa à determinação da ação judicial citada conforme solicitação da Procuradoria-Geral da Anel. Em 3 de fevereiro de 14, a SRG encaminhou memorandos a PGE solicitando parecer jurídico sobre a possibilidade de reversão da decisão judicial. Em 13 de fevereiro de 14, a PGE emitiu memorandos argumentando que a possibilidade de reversão da decisão, dado que não foi julgado em definitivo o agravo do instrumento citado aí, tampouco transitou em julgado a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, encontrando-se pendente de análise do recurso da apelação interposto pela Anel. Em 17 de fevereiro de 14, esse processo foi a mim distribuído. Em 15 de fevereiro de 14, o Eletronorte encaminhou o correspondente solicitando o cumprimento da decisão judicial, ainda que não ocorrido o necessário trânsito em julgado. Em novembro de 14, o processo foi pautado para a deliberação da reunião pública ordinária, oportunidade em que foi retirada de pauta para melhor instrução. Em 11 de novembro de 14, por meio de memorandos, minha assessoria questionou a SRG sobre a pertinência das obras do sistema MAPA distribuição ser enquadrada no critério da suberrogação dos benefícios da CCC. Em 3 de novembro de 14, por meio de carta, a Eletronorte apresentou os despachos autorizando essa empresa a construir as obras do sistema MAPA distribuição. Em 23 de fevereiro de 15, por meio de memorandos, a SRG esclareceu que, de fato, essas obras fazem parte do rol daquelas que a Eletronorte solicitou o enquadramento da CCC. Em abril de 15, por meio de memorandos, minha assessoria emitiu um memorandos à PGE solicitando esclarecimento sobre a real extensão da decisão judicial acima e da situação atual do processamento judicial. Em maio de 15, por nota informativa, a PGE se pronunciou sobre o objeto da extensão da decisão judicial. Em agosto de 15, por meio de carta, a Eletronorte reiterou os termos da solicitação para que a NEL desse prosseguimento ao processo administrativo. E nos dias 2 do 4 e 20 do 10 foram realizadas reuniões na NEL por solicitação da Eletronorte. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor César Augusto Guimarães Pereira, representante da Eletronorte. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor relator, senhores diretores, senhor procurador. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Basicamente, dizem que as decisões até hoje prolatadas não determinaram o pagamento do benefício da subrogação da CCC, mas estão somente o processamento dos correspondentes pedidos, sem as restrições reconhecidas pelo magistrado do primeiro grau. Existem duas questões que eu gostaria de submeter aqui aos senhores. Primeiro, essa conclusão, na nossa opinião, não corresponde ao conteúdo das decisões que foram efetivamente proferidas no processo, que não impedem e, ao contrário, determinam que haja o processamento até, inclusive, a realização do pagamento. Agora, mesmo que esse efetivo pagamento estivesse vedado, não estivesse abrangido nessas decisões, o cumprimento delas exige o prosseguimento do processo, o prosseguimento desse processamento dos pedidos eletronóticos, até o momento, logicamente, anterior, imediatamente anterior ao do pagamento. Ou seja, até que haja o efetivo recebimento desses recursos que ficariam mantidos em poder da fonte pagadora, princípio da Eletrobras, até uma determinação judicial de efetivo pagamento, se fosse o caso. Mas, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos senhores para a sequência de atos que levaram ao reconhecimento, ou melhor, ao deferimento da antecipação de tutela. Este aqui é o pedido de formulação, ou melhor, o pedido de antecipação de tutela que foi formulado nos autos judiciais em agosto de 2010. E nós pedimos aqui, então, claramente, para que, se determinasse a ANEL, que recebesse e processasse regularmente os pedidos de subrogação, com todos esses efeitos, inclusive, vejam no segundo parágrafo, inclusive de pagamento das parcelas à autora, de tais créditos da autora, no próximo plano de pagamento da subrogação da CCC, a ser elaborado ao final de 2010, na época que a gente formou esse pedido, na forma da regulamentação cabível. Esse pedido foi formulado antes da prolação da sentença. Dois anos depois da formulação desse pedido, foi prolatada a sentença, julgando procedentes todos os pedidos da Eletronaut, sem a inclusão da antecipação de tutela. Nós, então, formulamos embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, e pedimos expressamente, ali no item 2 romano do parágrafo 11, que a sentença, nos embargos de declaração, apreciasse e deferisse o pedido de antecipação de tutela nos termos em que ele foi formulado. A sentença, efetivamente, deferiu o pedido. E vejam, os senhores, que ela deferiu o pedido sem qualquer restrição. Ela disse, quanto ao pedido de antecipação de tutela, é de ser definido. Reconheceu que havia um risco de dano irreparável que se consumaria em 31 de outubro daquele ano, nesse caso aqui, 2013, 2012, e foi, então, deferida a medida. O dispositivo da sentença, o novo dispositivo, diz expressamente que o pedido de antecipação de tutela é de ser deferido, repetiu todo esse texto, e disse, então, que deferia a medida, o que faz para determinar que há, né, o processo de imediato e sem as restrições reconhecidas na sentença, os pedidos de subrogação de Eletronaut. Nada diz aqui quanto à ausência de alguns dos efeitos desse processamento e o pagamento do crédito da CCC é um efeito imediato do processamento dos pedidos de subrogação que foi determinado aqui pela antecipação de tutela. Se a história parasse ali, eu acredito que não haveria dúvida nenhuma de que o pedido completo da Eletronaut havia sido deferido na antecipação de tutela. A dúvida surgiu justamente com a decisão do agravo de instrumento, a decisão que negou o efeito suspensivo buscado pela AGU no agravo de instrumento, mas que formulou uma ressalva, ou melhor, formulou uma consideração acerca da decisão do primeiro grau. Ao indeferir o pedido da AGU, o desembargador relator disse, na sua fundamentação, segundo, o que está descrito, está em destaque ali, segundo, porque não houve determinação de pagamento do benefício de subrogação da CCC, mas tão somente do imediato processamento dos pedidos de subrogação, sem as restrições reconhecidas na sentença. E por isso, então, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O que nós temos que perceber é que o comando dessa decisão é o de indeferir o pedido de efeito suspensivo, ou seja, o de manter a decisão do primeiro grau, tal como ela foi proferida. Os fundamentos da decisão, a interpretação que o desembargador deu à decisão do primeiro grau, qualquer outro aspecto dessa decisão, a não ser o comando de manutenção da decisão do primeiro grau, são irrelevantes para a interpretação dessa decisão. A interpretação que os senhores devem fazer é uma interpretação livre a partir do conteúdo da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de Eletronorte de antecipação, tal como inicialmente formulado. E, portanto, as conclusões que eu submeto aqui aos senhores são a de que, primeiro, houve a antecipação da tutela em primeiro grau, o que significa se dar eficácia imediata à sentença, o que significa a irrelevância do trânsito em julgado da sentença, não faz a menor diferença que seja possível a reversão dessa decisão no futuro, porque o Poder Judiciário determinou a antecipação da tutela. Se essa antecipação da tutela é irreversível, por algum modo, e não é, mas se ela fosse, isso deveria ser resolvido no âmbito do Poder Judiciário, através do recurso próprio, o que fosse, mas a antecipação de tutela deferida em termos amplos continua plenamente eficaz. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo no agravo não modifica a decisão no primeiro grau, que continua valendo exatamente como ela foi proferida. O fundamento da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo também não modifica a decisão no primeiro grau. A interpretação dada, ao meu ver, de modo equivocado pelo desembargador, mas qualquer que tenha sido ela, também não modifica a decisão no primeiro grau. e que deve ser interpretada, como eu disse, de modo livre pelos senhores. Agora, ainda que tudo isso não fosse verdade, eu gostaria de destacar que o prosseguimento, ou melhor, o atendimento da decisão, ainda que limitada ao mero processamento dos pedidos do Eletro Norte, e com essa ressalva de que não pode haver o pagamento, deve ir ainda muito além da fase do processo em que ele se encontra nesse momento, deve permitir que haja a inclusão desse crédito no orçamento da CDE do próximo ano, deve permitir que haja a arrecadação desses valores, deve permitir que haja a efetiva disponibilização desses valores pela Eletrobras, para que permaneçam a disposição da Eletro Nuclear para recebimento tão logo, caso a interpretação seja essa, tão logo o Poder Judiciário esclareça que o pagamento está abrangido na antecipação de tutela em vigor. O fato é que a Eletro Norte em 2010 formulou esse pedido de antecipação de tutela, cuja urgência foi reconhecida pelo Poder Judiciário em 2013 e a despeito do decurso de todo esse tempo a Eletro Norte ainda se vê na contingência de não ter havido ainda o processamento integral desses pedidos. Por isso, o nosso pedido é de que haja pelo menos esse processamento integral para que com a maior brevidade possível se possa efetivar o recebimento desses valores. Muito obrigado. Então, haverá uma apresentação? Não tem necessidade. Não, não tem? Então, Procuradoria. Ao interpretar a decisão judicial, a Procuradoria emitiu o parecer de Força Executória 207-2013, recomendando o processamento dos pedidos de subrogação objeto da ação judicial, ressaltando, contudo, que no tocante às medidas destinadas ao efetivo pagamento do benefício, deveria-se aguardar o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o qual até a presente data encontra-se pendente de julgamento. Então, de fato, a decisão judicial não determinou o pagamento do benefício de subrogação da CCC, mas tão somente o processamento dos pedidos de subrogação sem as restrições estabelecidas na sentença. Então, com a devida vênia ao representante da empresa, a Procuradoria entende que a melhor interpretação da decisão é aquela proferida pelo desembargador João Batista Moreira. Bom, em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a posição da ANEL sobre a solicitação da Eletronorte foi no sentido de definir o enquadramento dos investimentos realizados pela empresa na subrogação dos benefícios do RAT e da CCC nos sistemas elétricos isolados, conforme o despacho de 2.410 e 2007. E passo agora a relatar sobre os empreendimentos e valores apurados pelas áreas da ANEL e a objeção judicial. E essa tabela 2 abaixo apresenta o custo total do empreendimento conforme o pleito de subrogação formulado pela Eletronorte. Então, aí nós temos todos os empreendimentos, o custo histórico e o custo atualizado em 2012. E para avaliação dos custos apresentados foram separados os empreendimentos em grupos conforme classificação como empreendimento de geração, distribuição e transmissão e encaminhados respectivamente a SGH, SRD e SRT para análise uma vez que há regramento diferenciado dentro do setor elétrico nessa classificação. A SRT informou que esses empreendimentos em plantação do Tramo Oeste do Pará com atendimento do município de Altamira, a Rurópolis e o suprimento a Cametá do Estado do Pará fazem par da rede base do Sistema Interligado Nacional conforme estabelecido na Resolução 166 de 2000. E essas instalações integram ainda o contrato de concessão número 58 de 2001 celebrado entre a União e a Eletronorte e tiveram suas receitas anuais estabelecidas na Resolução 167 lá em 2000, sendo, pois, remuneradas pela arrecadação da tarifa de uso do sistema de transmissão pagas por todos os usuários do SIN desde o ano 2000. Portanto, não fazem jus à subrogação do CCC, uma vez que já estão recebendo receita por ela. A SRD analisou os custos dos empreendimentos em telegação do Norte do Amapá, com atendimento dos municípios de Calçoene, Amapá, Tarugalzinho, em plantação do empreendimento do Estado de Rondônia, em atendimento a Rolim de Moura, em Paraná, em plantação da Interligação Elétrica Brasil-Venezuela, no Estado de Roraima, atendimento à capital Boa Vista, pertencendo ao sistema isolado. E a tabela 3 apresenta o resumo dos programas de óbvios e cálculo de cada conjunto de empreendimento, transmissão e distribuição apresentado pela SRD. Então, está aí, somam aproximadamente 204 milhões. É o valor apurado pela NEL. Isso, dezembro de 2012, a base. Para análise de implantação da terceira unidade geradora da UAHE, Quaraci Nunes, no Estado do Amapá, repotenciação das unidades 1 e 2 daquela central hidrelétrica, foi solicitada a análise da SGH, que encaminhou um resumo de pagamento efetuado pelo Eletronorte, conforme tabela 4. E aí, tem os valores apurados num total de quase 58 milhões. E no que concerne ao mérito do prefeito não servido o número motivo para alterar a decisão expressa por meio do despacho 2.410 de 2007, que a ANEL negou preitos a Eletronorte, relativo ao enquadramento de investimento realizado para essa empresa na subrogação dos benefícios do rateio da CCC no sistema elétrico isolado. Ainda que coubesse esse enquadramento, os montantes subrogados devem ser limitados a 75% dos respectivos valores do investimento, conforme inciso segundo do artigo 9º da resolução 245-99, ato normativo vigente à época da implantação de empreendimento em tela. No caso, em análise, os valores apurados pelas áreas técnicas ainda não contemplaram a aplicação desse limite nos investimentos enquadrados na subrogação do CCC. Diante do exposto do que consta do processo em tela, voto por manter a decisão do objeto do disparo de 2410-2007, que negou pleito à Eletronorte relativo ao enquadramento de investimentos realizados pela empresa na subrogação dos benefícios da CCC nos sistemas elétricos isolados. E voto ainda por foro de determinação judicial informar os valores apurados pelas áreas técnicas da ANEL, que deverão ser limitados a 75% dos investimentos dedicados no quadro a barra. Então, aqui tem o quadro para investimento em transmissão e distribuição, que é aquele valor que eu já disse lá atrás, e o outro quadro de investimento em geração. pagamento seja condicionado a decisão judicial transitada em julgado. É o voto. Em discussão. Bem, eu não entendi. Esses valores aqui já estão, já é, já refere-se a 75% do valor? eles deverão ainda sofrer a... Mas por que que já não colocam o valor com 75%? É só, esse é o valor calculado, falta 75%. Não, porque... Vou botar uma tabela do lado, porque os dois são importantes. É, porque... Tudo bem, eu posso colocar o 75%. É, porque como... Tira os 25% dele aqui. É, porque como o regulamento estabelece o limite de 70%, senão fica a compreensão de que o direito à surrogação, caso essa decisão judicial prevaleça, seja o valor aqui constante. Não, está claro aqui, Romeu, voto ainda no item 35%. Não, está claro para você, mas eu acho que quem lê isso aqui, talvez com uma visão eventualmente direcionada, pode ficar a dúvida. Então, eu estou sugerindo que acrescente aqui uma coluna, como o Tiago sugeriu, o valor aqui com os 75%, entendeu? Os 35%, desculpa, os 75% do valor. Eu acho que dá mais clareza, sim. Não, concordo que dá mais clareza, mas que está bem especificado, que ele não está... Não, isso está dito, mas eu digo assim, que como tem duas informações importantes, como disse o Tiago, o valor do que seria a subrogação e o limite 75%, que é o que prevalece. Então, na verdade, a informação que até que importa é o 75%. Eu não sei como que a gente vai fazer a aprovação da demonstração desses resultados na sistemática, mas na sistemática que a gente está analisando, tem um processo meu e do Jurosa, que a gente olha as duas coisas. É 75% do valor aprovado pela ANEL ou do valor demonstrado que for menor. Então, são dois limites que se impõem, os dois valores precisam estar... Sim, mas aí é a base sobre a qual incide o 75%. É, mas é 75%. Se ele gastar mais do que, por exemplo, 102%, aí é 75%, 102%. Se ele gastar menos, aí é 75% do menos. Sim, mas aqui não tem a questão de se gastar, que já foi feita a obra há muito tempo. Tem que demonstrar. Então, mas é isso que eu estou falando. Então, o cálculo, para mim, isso quando nós aprovamos, isso para mim não ficou claro, porque quando nós aprovamos um orçamento, aí tem essa variável que você está dizendo, que é um 75% do menor entre o que foi orçado, reconhecido por nós, e o que foi efetivamente gasto. Esse aqui já é o valor apurado, né, pela ANEL. Não, eu estou entendendo que esse é o valor encorrido já. Então, o valor calculado que a ANEL definiu como valor razoável para esse empreendimento, porém, como nós não concordamos com a sublogação, é um valor calculado. Se por acaso tiver decisão transitada e julgada e nós tivermos que, vamos supor, conceder o CCC, ele vai ter que comprovar esse valor. Se ele comprovar menor, vai ser menor. Se ele comprovar maior, vai ser esse valor. É a regra da CCC. Tá? Então, isso aqui é o orçado. É o orçado. Que vale a um orçado. Vocês viram a tabela lá atrás, é o orçado pela ANEL, tá? É assim que funciona. É o orçado pela ANEL. Depois, quando chegar a ser decidido em última instância, decidido em última instância, o valor será considerado este. Aí a empresa terá que apresentar toda a documentação, nota fiscal para comprovar que realmente foi gasto esse valor. Se for a menor, deverá devolver a diferença. É bem isso. Não, não. Isso como é feito o processo, eu entendo. Estou dizendo é que no caso concreto, dado que são empreendimentos já implementados, a minha dúvida é se aqui estava um valor orçado ou um valor já efetivamente ou um valor orçado. Não, só valor orçado. Agora, caso venha, como você já explicou, a decisão veio no sentido de pagar subrogação, aí nós ainda temos que fazer uma segunda etapa que é analisar a comprovação do gasto para ver essa comparação da referência do 75%, se é aquele que nós estimamos ou definimos aqui como orçado ou aquele que efetivamente foi realizado. É o normal, aí a segunda etapa. Mas o que eu quero dizer que é sabido que o direito à subrogação, caso ele seja assim decidido, ele será no máximo 75% desse valor. Isso. Podendo ser menor se o gasto for menor do que esse. Inclusive, vou colocar a tabela aqui, no despacho já vai ter o 75% do lado, na coluna lateral aqui. O senhor quer prestar algum esclarecimento porque a discussão não cabe agora. Só uma esclarecimento de uma questão de fato. Eu só pediria para evitar, enfim, que a gente tenha que trazer essa questão depois. Eu acredito que já tenha havido essa comprovação porque nós apresentamos documentos específicos a respeito das despesas realizadas e houve na área técnica uma discussão ampla a respeito disso. Então, talvez já exista esse dado. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Bem, mas nós não fizemos uma avaliação desse valor efetivamente gasto. É isso. Quer dizer, como o senhor colocou, possivelmente ele já tenha sido entregue, mas nós não fizemos ainda porque ele vai certamente ser feito uma análise, uma auditoria, uma fiscalização para verificar se tem alguma glosa a ser feita, enfim, se todo o valor... Aí tem um procedimento interno que ainda tem que ser feito para validar o valor efetivamente gasto e comparar com o orçado. Bem, então, aqui, jurosa sugestão, se você concorda, é de incluir a coluna só para ficar claro que o direito à subrogação na verdade está limitado a 75%, aí deixa claro que é a coluna que nós... Eu vou fazer essa alteração acrescentando na coluna aqui, tá? E, inclusive, nesse, no item 35, vou descrever que ela está conforme coluna, tá? Vou acrescentar. Agora, considerando também o que foi colocado na sustentação oral, eu acho que ele tem alguma razão em que, então, a gente deveria continuar um pouco com o processo e aí fazer as diligências necessárias para aprovar, não pagar. Eu discordo dele de disponibilizar esse recurso na Eletrobras, porque, no caso da Eletronorte, esses valores vão ser corrigidos, então, não tem um dano irreparável. Agora, o consumidor que arrecada isso, ele é dinâmico. Então, na hora que você vai devolver um dinheiro que é arrecadado antecipadamente, já não é mais aquele consumidor que se encontra ali para devolver. Então, eu acho que o risco da Eletrobras é para o consumidor, mas, em havendo ainda necessidade de procedimento interno, agência, para apurar valores, acho que a gente aprova aqui, e aí, se o juroso concordar, a gente determina que se dê prosseguimento às diligências para ver isso, porque se aí vem uma sentença mandando a gente pagar em 30 dias, aí a gente vai demorar mais um ano até fazer isso. seguimento para verificar o restante. Eu entendo assim, e eu acho que está dito aqui no voto, foi a minha compreensão e eu concordo com isso, é que, a bem da verdade, se essa subrogação de fato for paga por decisão judicial, porque na questão administrativa já transitou e julgado o nosso entendimento que não faz jus à empresa essa subrogação, até porque o gasto foi realizado antes, inclusive, da edição da lei. E nesse caso particular, pelo que eu entendi, como tem uma RAP associada ao empreendimento, caso venha a ser paga a subrogação, eu tenho que refletir esse valor no recalco da RAP, é isso que eu entendi corretamente? Tem dois empreendimentos que já tem RAP. É, os empreendimentos que tem. Isso, com certeza essa RAP ela não foi, ela foi considerada como tarifa normal, e a empresa está recebendo como tarifa normal, ou seja, ela está sendo toda remunerada por isso daí, a gente entende que não faz jus em hipótese alguma nesses dois casos, talvez isso não tenha sido uma informação prestada ao judiciário, mas eu concordo contigo, se tiver que dar uma subrogação, vai ter que ser refletida nessa RAP ela deverá ser descontada dela. É, inclusive, não sei pelo que eu me lembro, a própria interligação Brasil-Venezuela é uma interligação internacional, mas tem um valor do, eu chamaria da tarifa do preço associado que em alguma medida foi levado em consideração todos os investimentos feitos, o custo para operar e manter, e tinha até um determinado custo lá envolvendo a própria Venezuela, que eu me lembro na época que tinha, então evidentemente que toda aquela precificação que foi feita não contemplou benefício subrogação da CCC, então eu acho que a definição do preço de um modo geral, como aliás é comum para todos os processos, a subrogação evidentemente não é um benefício para o agente, é um benefício para precificar, para modicidade, vamos dizer assim, tarifária, tanto faz na substituição de geração, como no caso de transmissão, que há, só para relembrar, a subrogação é um valor pago por toda a sociedade brasileira, isso está contemplado na cota lá de CCC, no caso agora CDE, portanto, pago via tarifa, aliás, tem sido uma grande discussão, particularmente esse ano, dado o valor da CDE, da cota, que foi fixada em um patamar bastante alto, em função do não aporte de recurso para o parto do tesouro a partir desse ano, e tem sido uma discussão, inclusive, também judicial, questionando o valor desse conjunto de subsídios que está na CDE, e o principal deles é exatamente a CCC, então, a subrogação tem um ônus, digamos assim, para os demais consumidores, para a sociedade, que evidentemente, se ele for conferido, ele tem que ter a contrapartida de uma redução no valor do caso da transmissão aqui, correspondente a esse benefício que é conferido ao empreendimento, não é a concessionária, não é o agente, o benefício não é para o agente, o benefício é para que o empreendimento seja possível a sua verbalização. E, de novo, lá na época que nós analisamos o mérito dessa questão, nossa compreensão que não caberia, até porque, como já era um empreendimento já implementados, evidentemente, eles foram viabilizados sem o benefício da subrogação. Então, não faz sentido retroagir um benefício da subrogação para viabilizar o empreendimento. Mas aí, de novo, isso é o mérito, eu não quero aqui absolutamente desrespeitar uma decisão judicial que cabe a Anel implementar, mas implementar com a prudência, com o zelo que está sendo implementado, de não extrapolar aquilo que é o limite, vamos dizer assim, da decisão judicial. E, para mim, realmente, também, entendo como a procuradoria e o relator, que aquela segunda decisão lá da justiça está absolutamente claro de que a intenção ou que está, que permeia lá a decisão é apenas a apuração, o processamento do valor e não o pagamento. Aliás, foi a razão dele negar, pelo que eu entendi, a reforma da decisão, porque ali não estava ainda contemplado o efetivo pagamento. Eu acho que está perfeito. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por manter a decisão objeto de espaço de 2.410, de 2007, 31 de setembro de 2007, que negou o pleito da Eletronorte relativo ao enquadramento de investimentos realizados por essa empresa na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível, CCC, nos sistemas elétricos isolados. Determinamos ainda, por força do determinação judicial, informar os valores apurados pelas áreas técnicas da ANEL, que deverão ser limitados a 75% dos investimentos indicados nos quadros abaixo, na verdade, limitado a 75% do indicado ou o apurado, o que for menor. Exato. É porque, na verdade, lá no final vai ser só depois da verificação. Isso. Então, para o investimento de transmissão e distribuição, aí está relacionado, então, cada um dos empreendimentos com o valor apurado, o que seria correspondente a um valor orçado, vamos acrescentar aqui uma coluna com 75% desse valor, que é o limite inicial relativamente ao orçado. É o valor ex, que em caso de efetivo pagamento, tem que ainda ser cotejado com o efetivamente gasto, que, segundo a Lega empresa, ela já apresentou, mas passará ainda por um processo de validação. Então, na verdade, o limite será 75% do menor valor entre esse orçado e o efetivamente realizado, comprovado, como já foi dito. Investimento de geração idem, tem a tabela que relaciona, então, tem a mesma comentária que eu fiz, vale para aqui. E estabelecer que o efetivo pagamento seja condicionado à decisão judicial transitada em julgado. Próximo item.